Hoje na CadreTV, tudo que eu toco vira coração, às 11h10, 5 traps pra trollar o Scooby-Doo, às 11h20, eu perdi minha cor no Minecraft e às 11h30, literalmente eu virei diamante pra trollar o meu amigo, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar, tudo que eu toco vira coração! Tá cansado de ficar brincando com esses bonecos chatos? Que esposa disso daqui? Agora os bonecos Cadre serão lançados e eu vou poder brincar com todos eles! Nesse mundo tudo que eu toco vira coração, o chão vira coração, as árvores viram coração, até a Bela vira Bela de coração! Meu Deus, eu fiquei muito fofinha, eu deixo tudo de coração também! O problema é que tem um vilão sem coração que quer deixar o mundo todo cinza! Eu vou acabar com todos os corações desse mundo! E pra derrotar o vilão a gente precisa de ferramentas de coração, então já vamos começar pegando madeira! Não dá, não dá, não, não dá! Meu Deus, quanto coração, eu não consigo nem pegar madeira! Ó, calma, tenta de longe! Assim ó, viu? Eu consegui! Beleza, mas agora é só... Bela, fica calma! Tá bom, me acalmei! Você pega as madeiras então, eu pego pedra! Ai, tá bom, mais rápido! A gente precisa derrotar ele logo! Ele já deixou um monte de coisa cinza! E eu sei disso porque aqui em cima tem essa barrinha! Ela diz se o mundo tem corações ou não, e ela não pode chegar em 0% se não já era! Pronto, assim já dá pra começar! Agora a gente pode fazer picareta de coração, machados e coração, tudo de coração! Eu vou tirar os corações de tudo! Vai ser tudo meu! Sem coração pra você e pra você! Será que você tem coração? Toma! Não mais! Você agora vai ser o meu servo! Ai, eu tô com fome! O que acontece se a gente tocar nesses animais? Vamos ver o que acontece se... Vaca de coração! O que ela dropa? Eles dropam isso daqui, mas eu não sei o que é! Usa aí! Beleza! Nossa, dá vida máxima! Vai ser ótimo pra derrotar o vilão! Vamos pegar mais! Eu consegui sete corações, e você? Peguei cinco só! Pega mais um aqui! Vamos usar logo, antes que esses zumbis comecem a atacar a gente! Aqui, vamos dormir! Aqui é a minha base super mega ultra secreta! Cora, meu servo! Você tem que expulsar qualquer invasor! Se bem que é impossível alguém achar minha base! Ninguém pode tocar nessa máquina! É com ela que eu consigo sugar todos os corações do mundo! Eu vou procurar por aqueles travessos! Cuide de tudo! A gente precisa de diamante, né? E os itens de coração? A gente precisa de diamante pra fazer eles! Deve ter aqui nessa ravina! Dá pra pular na água ali? Não sei não, Cadres! Ah! Consegui! Nossa, só foi por pouco! Vem, Bela! Nossa! Que caverna gigante! O que é aquilo? Ué! Nunca vi isso! Sei lá! Será que é o esconderijo do vilão? Ele com certeza já veio aqui! É tudo cinza! A gente vai devagarinho! Vem! Tá bom! Ali, Bela! Diamante! Mas será que eu tô com sorte? Tem um, dois, três... Tá quase! Eu preciso de quatro! Tem quatro, cinco... Tá pedindo demais! Meu Deus! Seis, sete, oito! Tem oito, Bela! Não! Não acredito! Eu juro! Olha aqui! Dá pra fazer alguma ferramenta? Dá pra fazer dois machados pra gente e ainda sobra! Toma, testa aí! É pra ser um pouco mais rápido agora pra ganhar XP! Eu podia fazer isso o dia todo! O XP tá subindo mais rápido isso! O que acontece quando sobe de nível? Eu não sei o que é que acontece, mas deve ser algo bem forte! Eles foram por aqui! Se eu pegar eles, o mundo todo vai ser meu! Será que ele tá aí dentro? O bom é que a gente tem um machado de coração! Deve dar pra derrotar ele! Pera, ele tem um segurança? Bela, olha ali! Aquelas máquinas! Deve ser aquilo que fez ele tirar o coração de tudo! Se a gente deixar aquela máquina aí e a base dele todinha de coração, ele vai ficar muito fraco! Mas não tem como entrar lá! Tem um golem gigante aí dentro! Ah, mas é só um! Eu acho que a gente dá conta! Vamos! Aqui eu vou voltar a fazer a espada de coração pra gente! Tem escudo de coração aí? Eu só tenho pra fazer a espada, mas é o suficiente! Toma! Pronta? Mas pronta que isso eu não fico! Atacar! Toma isso, seu monstro feioso! Não joga ele em mim! Continua correndo! Ele tá seguindo você! Continua, Bela! Ele tá quase morrendo! Ahá! Achei vocês! O vilão! Corre, Bela! Vocês não vão escapar! Cadres, o golem! Pega ele, meu golem! Ei, vem aqui! Não adianta correr! Corre, Cadres! Não! Isso não vai ficar assim! Ah não, Cadres! Olha! A vila, as árvores! Pinta, Bela! Pinta! A gente tem que passar de nível! Isso tá demorando muito! Os aldeões estão sem coração! Ai, coitadinho de você! Toma aqui! Deixa eu te ajudar! Pronto! Agora você é de coração! Eu vou pintar a vila! Você salva os vilas! E agora você! E você! E mais você! Toma você também! Me ajuda aqui, Cadres! Tá demorando muito isso! E se a gente ficar com o machado em cada mão? Será que vai ser mais rápido? Não sei, mas bora tentar! Eu cuido desse lado e você tá aquele! Pode ser! 3, 2, 1 e vamos! Eu vou pintar essa casa e o chão e... Toma você, Villager! E sua barra de XP tá subindo bem rápido! Vai dar certo! Daqui a pouco a gente sobe de nível! Se eu pintar essa casa toda... E essa aí, mas aquela deve dar! Agora é só sair pintando o chão que eu subo de nível! Pronto! Conseguimos! Aqui, aqui! Deu certo! Você viu? Viu o machado novo? Que lindo! É muito fofinho! E parece ser bem forte também! Você já pintou com ele? Deve ser bem rápido! Deixa eu ver! Uou! Isso é forte demais! Ai, que lindo! Vamos pintar o mundo todo rapidinho desse jeito! Bum! Ai, que susto! Você é malvado mesmo! Eu avisei que vocês não podiam se esconder de mim! Agora vocês vão ver esse mundo entrar em ruína! O que você tá fazendo? Para! Aqui, seu esquisito! Isso daí deu um trabalho pra arrumar! A vila é minha! Corre! Pula, Bela! Ele vai pintar o nosso pé! Corre! Eu tô correndo! A gente vai ter que virar nele, Bela! Não tem como correr! Você tá doido? É! Só pode! Eu vou lutar! Lutar? Comigo? Seu fracote! Vai ser moleza! Cadres, tá se metendo onde não deve! Vamos fugir! Eu cansei de fugir! Eu tô forte, Bela! E nós somos dois! Você não aguenta nós dois, seu bobão! Ah, toma essa! Você vai ver só! Ai, ai, dói! Isso dói! Cadres, meus corações extra já eram! Pera, eu tô quase! Vocês não podem comigo! Ai, não, não! Corre, Bela! Corre! A gente tem que despistar ele! Aqui! Entra nessa floresta! Podem correr! Mas não podem se esconder! Venham aqui! Cadê v... Ué, pra onde foram? Se esconderam! Covardes! Olha uma casa! Se esconde! Entra logo! Cuidado com as armadilhas! Vai, vai, vai! Ali! Ele tá ali! Se abaixa! Xiu! Ele vai te ouvir! Eu vou pegar vocês! Que bobão! Ele nem sabe onde a gente tá! Cadres, cuidado! Ai, não acredito! Uma armadilha! Vai dos outros! Bem feito! Eu ainda tentei te avisar, mas era tarde! O pior é que eu falei pra você tomar cuidado e fui eu que caí! O que que tem aí embaixo? Tem uma placa, mas eu não sei o que tá escrito! E tem mais duas passagens que eu também não sei pra onde vão! Você não sabe ler? Claro que eu sei! Só que a placa tá longe! Chega mais perto! Eu não! E se tiver outra armadilha? Eu que não vou! Sério que eu vou ter que descer? Vai, eu vou na frente! Cuidado! Tô indo! Não fica me assustando! O que que foi isso? Hã? Isso o quê? Onde? Nada! Eu te enganei! Não tem graça, Cadres! Tá bom! Olha como eu sei ler! O pai de Maria tem cinco filhos! Nana, Nenê, Nini, Nonó e... Nonu! Isso foi fácil! Não, Cadres! Espera! Esperar o quê? Vamos logo! É Maria! É o nome da filha! O quê? Claro que não! Meu Deus! Lê de novo! O pai de quem tem cinco filhas? O pai da Mari! Ah, entendi! Era só uma pegadinha, sabe? Pra ver se você tava esperta! Vai! Entra no lado certo! Olha! É um baú! Ah, de novo não! A gente tem que sair daqui! Procura, procura! Cadê a saída? A gente tem pouco tempo! Ali! Corre! Quer dizer, nada! Eu tô quase sem vida! Vem, 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 Cadres! Você consegue! Assopra, assopra! Ufa! Essa foi por pouco! Mas pra onde a gente tem que ir agora? Olha! Deve ser pra lá! Esse menino tem um parafuso a menos! Isso aqui parece muito uma armadilha! Isso! Consegui! Vocês conseguiram? Aqui tá o prêmio! Rebam um prêmio! O que que tem aí? Olha, Bela! Tem um machado evoluído! A gente nem vai precisar upar ele! Nossa, meu Deus! Eu tô muito forte! Olha quantos efeitos eu ganhei! A gente tem pouco tempo! O mundo já tá quase todo sem coração! Agora falta pouco pra eu tirar toda a vida desse mundo! E aqueles pestinhas nunca vão conseguir me achar aqui! Já escureceu! Bela, foca! Vamos tirar aquele cinza do deserto! E aí a gente já deve ganhar algum tempo! Se bem que tá cheio de bicho, né? Mas é o que, né? Só não vai longe! Sai! Sai! Sai de mim! Ai! Vai, vai! A barrinha tá subindo! Uhul! Corre, Bela! Isso é muito divertido! Só mais um pouquinho e a gente fica salvo! Tá quase, tá quase! Isso! Com a minha máquina eu vou... Hã? Ué, o que aconteceu? Ah, aqueles chatos! Eu vou ter que lidar com eles! Olha, Cadres! A gente pintou tudinho! Agora a gente tem que achar onde tá o vilão e derrotar ele! Mas antes, toma aqui essas maças douradas! Talvez a gente precise! Eu não sei! Ali! Ele deve tá lá dentro! Não tem como saber, né? Parece que sim! Agora a gente tem que tentar entrar lá sem ele ver a gente! O mais importante é transformar ele em coração! E quebrar aquela máquina esquisita dele! Hã? A gente vai quebrar? Então toma aqui! Ué, de onde você conseguiu isso? Peguei de uns Creepers de coração! Ah, tá! Mas agora é só a gente subir! Molezinha! Ai, ei, ai! Tem esqueletos! Usa o escudo! Que escudo? Ai! Fica na minha frente! Tamo quase! E agora? Pula! Seus vândalos! Saiam do meu templo! Você não tem mais pra onde ir! Ah, é? Então toma isso! Isso não vale! Para! Isso não vai adiantar nada! Vamos, Bela! Vai jogar, Gogora! Eu quero ver! Eu duvido! Isso tá funcionando! Ai! Para com isso, menino esquisito! Ai! Ai! Vocês me pagam! Eles podem até subir, mas eles nunca vão me derrotar! Eles só chegam em mim se conseguirem derrotar meu servo! O que a gente sabe que eles não podem! Hahahaha! Sentiu saudades? Agora você vai ver! Me ajuda, Cadres! Ai, isso dói! Bate nele direito! Eu tô tentando! Tô tentando! Ai, ai! Rápido! Paty, falta pouco! Ai, ai! Tenho só um coração! Falta só um, dois, três! Isso! Não! Meu servo! Você é o próximo! Se prepara! Sai pra lá com seus corações feios! Vocês nunca vão me pegar! Ai, você vai ver! Não adianta correr! Você já era! Você vai ficar cheio de corações igual a gente! Sai de perto de mim! Me deixa em paz! Eu vou te derrubar! Para! Você não tem mais pra onde fugir! Se rende! Pera aí! Vamos conversar! Eu distraio ele! Pinta! Não! Bola de neve não! Você perdeu! Não! Que coisa feia! Eca! O que vocês fizeram comigo? Você nunca mais vai tirar o coração do mundo! É o que vamos ver! A máquina! É mesmo! O que vocês vão fazer? Não! Não! Por favor! Aí! A gente conseguiu! Salvamos o mundo! Hoje eu vou fazer cinco traps pra trollar o Scooby-Doo! Até ele sair do meu mapa! Você deve estar se perguntando por que, né? O Scooby-Doo invadiu meu mapa e fica destruindo minhas construções e colocando as dele no lugar! E pra começar eu vou vir aqui do lado da árvore e vou cavar um buraco muito fundo! Que vai ser onde ele vai cair! Agora aqui na parte de baixo eu vou colocar esse espinho afiado que dá muito dano! Ai! Eu também preciso tampar esse buraco! E eu vou usar a grama fake pra isso! Se eu colocar ela aqui e alguém pisar em cima, ela vai sumir e quem tiver em cima dela vai cair no buraco! Ah, e pro Scooby-Doo querer vir aqui em cima dessa grama, eu vou mandar uma mensagem no chat falando que o Salsicha vai esperar ele aqui! Aí agora é só me esconder! Logo, logo ele deve estar chegando! Ah, olha! O Salsicha tá me chamando! Eu vou ir lá com ele! O Cadris tinha me falado que o Salsicha iria me esperar em uma árvore perto da casa dele! Ha, ha, ha! Deve ser aquela! Ah, mas antes de ir lá encontrar ele, eu vou me divertir um pouquinho! Ué, por que o Scooby-Doo tá olhando pra minha casa? Eu vou encher essa casa feia de TNT! Agora eu vou ativar ela! Ha, ha, ha! Tá explodindo tudo! Que? Ah, minha casa! Que raiva desse Scooby-Doo! Mas, pera! Ele tá indo pra árvore agora! Tomara que ele ganha na trollagem e saia do meu mundo! Agora eu vou esperar o Salsicha chegar! Ha, ha, ha! Eu vou chamar ele pra irritar o Cadris! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Olha, o Scooby-Doo morreu! Tomara que agora ele me deixe em paz! Ha, fizeram uma trepe pra mim! Foi o Cadris! Certeza! Mas eu vou me vingar dele! Pra fazer isso, eu vim no celeiro dele! Aqui é onde ele guarda suas vaquinhas! Ah, mas eu tô com tanta fome! Ha, 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 ha! Vem aqui, vaquinhas! Ah, e agora eu vou viver em paz! Peraí! Vaca mimosa morreu pra Scooby-Doo! Não! Ele tá matando minhas vaquinhas! Que raiva! Ele não saiu do meu mundo! E quer saber? Eu vou ter que fazer uma trepe muito mais sorte pra ele sair do meu mundo! Pra fazer a trepe, eu vim aqui na casa dele... Que é... Parece mais uma estátua... Mas aqui é onde ele vive! E direto ele entra dentro dela! E sobe até a cabeça onde fica seu quartinho! Que eu podia explodir essa construção inteira! Mas com certeza ele ia conseguir fugir e ia construir outra casa! Então a trepe que eu preciso fazer é algo muito mais sorte! Pra não ter chance dele sair vivo! Pra fazer ela então, eu preciso fazer um elevador de água! Agora eu preciso subir aqui em cima! E jogar um monte de flecha! E olha só o que que acontece com elas! Elas ficam boiando! Eu vou jogar até flecha de veneno e de dano aqui em cima! E como agora tem mil flechas boiando! Quando o Scooby-Doo subir, todas elas vão ir nele de uma vez só! E aí ele vai morrer pra elas! Eu vou até ficar aqui no quarto dele, só esperando ele chegar! Ai nossa, eu já tô cheio de comer carne de vaca! Eu vou dormir um pouco no meu quarto! Ué, um elevador de água? Eu não lembro de ter feito isso! Ah, já sei! A velma que fez! Ela é esperta! Eu vou aproveitar e subir nele! Ai! Alguma coisa me matou! Eu vi o Cadres ali de novo! Ah, ele morreu de novo! Tomara que agora ele saia do meu mapa! Agora é guerra! Eu vou fazer uma trepe pro Cadres! E pra fazer ela, eu vou colocar um diamante aqui! Embaixo dele, eu preciso quebrar pra tá colocando um observador! E embaixo do observador, eu vou colocar TNT! Agora quando ele tentar quebrar o diamante, vai explodir tudo! Ha, 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 ha! Eu acho que o Scooby-Doo saiu do meu mapa! Faz tempo que eu não vejo ele! Ah, pera! Oh, um diamante! Sinta na caverna! Nossa, hoje deve ser o meu dia de sorte! Eu vou pegar ele pra fazer uma espada pra mim! Ai! Explodiu tudo! Nossa, sorte que eu não morri! Mas o que que aconteceu aqui? Droga! Ele não morreu! Eu vou ter que fazer uma trepe mais forte! Eu acho que foi um clipper, mas eu não vou ficar mal por isso! Pelo menos o Scooby-Doo foi embora! Eu vou tentar prender o Cadres pra sempre! E pra fazer isso, primeiro eu preciso fazer uma prisão de obsidian! Agora aqui, eu vou colocar umas janelas de ferro! E na frente, uma porta de ferro! Mas só vai dar pra abrir ela pelo lado de fora! Ha, ha, ha! Pro Cadres entrar ali dentro e ficar preso, eu vou jogar esses diamantes! Ele com certeza vai querer entrar ali pra pegar! E aí, ele vai ficar preso pra sempre! Bom, eu vou me enterrar aqui e esperar ele entrar ali! Ai, ai, mais um dia de paz sem aquele Scooby-Doo! Eu gosto de obsidian aquele ali! Esse mundo tá muito estranho! Primeiro aquele diamante, agora obsidian! E com o diamante dentro! Nossa, hoje é meu dia de sorte mesmo! Eu vou entrar ali pra pegar ele! Nossa, que tanto! Ah, agora é só sair! Eita, a porta fechou! Ah, mas não tem problema! É só eu pegar madeira e fazer um botão! Aí, pronto! Ah, agora eu vou fazer minha armadura com esses diamantes! Eu escutei abrir a porta! Ha, ha, ha! O bobão do Cadres deve estar preso! Eu vou sair do buraco pra falar com ele! Ha, ha, ha! Ué, cadê ele? Ai, cadê meus diamantes? Ah, que droga! Agora eu vou apelar também! Ele não vai escapar da próxima armadilha! Galera, esse mundo tá muito estranho! Ou parece que tem alguém fazendo armadilhas comigo! Mas eu não sei quem é! O Scooby-Doo já saiu do mapa! Ah, eu acho que não tem ninguém fazendo armadilha não! Deve ser só coisa da minha cabeça! Pra fazer essa trap, eu preciso colocar portas de ferro aqui em volta! Desse jeito! E agora, aqui no meio, vou colocar uma placa de pressão! Depois, é só jogar o resto dos diamantes que eu tenho pra ele vir pegar! Desse jeito, se ele entrar ali dentro, ele vai ficar preso! E não tem nem onde ele colocar botão pra escapar! Ha, ha, ha! Dessa vez, ele fica preso! Eu quero construir minha casa nova no bioma de areia! O que que é aquilo? Ah, não! Outra construção esquisita! Só falta de diamante nela também! Nossa! Tem diamante mesmo? Nossa, eu vou ficar rico! Eu vou pegar eles pra mim! Nossa, olha o tanto! Deixa eu levar pra minha casa agora! Ué, não dá pra sair! Ah, eu tô preso! Ha, ha, ha! Ha, ha, você tá preso! O quê? Você ainda tá no mundo? É claro, né? Agora, eu vou explodir o seu carro! Ha, ha, ha! Ah, que droga! Eu preciso sair daqui, mas como? A porta não abre! Ah, já sei! É só eu quebrar a placa de pressão! Aí, quebrou! E eu já sei uma trap que vai fazer o Scooby-Doo ficar muito irritado! E sair do meu mapa! Eu vim aonde meu carro tá! E pelo visto, o Scooby-Doo tá dando uma volta nele! E isso é perfeito! Porque o que ele não sabe é que aquele carro é de controle remoto! E eu consigo controlar ele por esse controle! Olha, eu vou testar ele aqui! Eu vou apertar pra ele ir pra frente! Ah, 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 o carro acelerou sozinho! Que estranho! Eu acho que eu pisei no acelerador sem querer! Agora eu vou apertar pra ele ir pra trás! Ah, tá dando ré agora! Ai, nossa! Quase que eu bati! Agora eu vou fazer ele ficar dando voltas pra ficar tontinho! Ai, o carro tá girando! Eu tô ficando tonto! Ai, para, carro! Para! Eu tô ficando com tortura já! E pra fazer ele se irritar muito, ali do lado tem uma lava! Eu vou mandar o carro pra lá! Ufa! Ai, agora parou! O carro tá indo pra lava sozinho! Ah, freia! Ai, não tá adiantando! Ai, eu não consigo sair do carro! A porta tá trancada! E agora? Ah, droga! O carro me matou! Ah, ele morreu! Catriz, você que me matou! E por isso, olha o que eu faço com o seu gato! Toma, toma! Não, meu gatinho! Meu gatinho! Ah, eu preciso fazer esse Scooby-Doo sair do meu mundo! Olha o que ele tá fazendo com tudo que eu amo! E pra fazer ele sair, eu vou apelar! Eu vou usar comando secreto pra conseguir um comando de bloco! Agora, pra fazer a trap, eu coloco o comando de bloco aqui embaixo da terra! E coloco esse comando dentro dele, que vai fazer o Scooby-Doo voar muito alto! Agora, eu fecho a parte de cima e coloco uma placa de pressão pra quando ele sair, ele pisar! E aí, ele vai sair voando! É, só que agora ele tá esperto e não vai mais cair em qualquer armadilha! Então, eu preciso fazer algo pra ele pisar aqui! E eu até já sei! Eu vou pegar e colocar um clone do Salsicha! Ele gosta muito do Salsicha, então com certeza ele vai querer vir aqui e falar com ele! E pra ficar mais realista ainda, eu vou configurar pra sair a voz do Salsicha de verdade! Deixa eu testar se tá funcionando! Não, não! O som do Salsicha não é assim, para! Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Aí, eu dei um tapa e voltou a funcionar! Agora, é só eu me esconder e com certeza o Scooby-Doo vai cair nessa trap! E vai sair do meu mapa! Scooby-Doo, cadê você, meu filho? É, que som é esse? Tá vindo dali? Pera, eu reconheço essa voz! É o Salsicha! Oi, Salsicha, eu tô indo, meu amigão! Você tá aí, meu amigão? Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Ué, eu tô aqui, amigão! Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Ah, Salsicha, tá tudo bem com você? Ah, socorro! Eu sou um cachorro, não sou um passarinho, não! Haha, ele tá voando! E quando o efeito passar, ele vai cair e morrer! Ufa, eu acho que eu parei de subir! Essa não! Eu tô descendo! Ai, eu não tô bem não, Salsicha! Ai, droga, você tá vivo! O quê? Foi você que fez isso comigo? Droga, isso não deu certo! Eu vou ter que fazer a melhor trap de todas! A trap proibida! O Cadris tá indo pra lá, mas eu não vou atrás dele, não! Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma trap que o meu avô me ensinou pra pegar ele! Ela é infalível! Quem será que vai vencer? Eu ou o Cadris? Pra fazer a trap, primeiro eu preciso colocar um ejetor aqui dentro da casa do Scooby-Doo! E dentro dele eu preciso colocar uma abóbora, o efeito de maldição do ligamento! Agora, quando ele pisar aqui, a abóbora vai ir pra cabeça dele! Que ele nunca mais vai conseguir tirar ela e vai enxergar tudo preto! Mas ainda tem a segunda parte da trap, que é a mais legal de todas! Pra fazer a minha trap, eu preciso fazer um labirinto de espelhos! E pra fazer isso, eu preciso usar vidro! Ah, daqui a pouco eu mostro como é que meu avô me ensinou a transformar vidros em espelhos! Antes, eu preciso terminar o meu labirinto! Pra fazer a segunda parte da trap, eu preciso cavar um buraco enorme! Do lado de fora da casa, com o máximo pra baixo possível! Agora que eu quebrei tudo, eu vou vir e encher de teia! Só que ainda vai ter algo misterioso lá embaixo! Só que eu só posso colocar quando eu terminar de encher tudo isso de teia! Terminei de construir o labirinto pra trap, mas ainda falta ele virar de espelho! Pra fazer isso, eu só preciso pegar um isqueiro e agora bater no vidro! Olha só, eu tô me vendo pelo reflexo! Eu tô bonitão! É, mas ainda falta a parte da trap que o Cadris morre! É a parte mais legal de todas! E ela vai ficar ali na frente! Aí, eu terminei de colocar a teia! E agora eu vou descer ali embaixo pra colocar a parte misteriosa da trap! Aqui no fundo, eu vou pegar e deixar shulkers espalhados! Desse jeito, o Scooby-Doo vai ficar sempre preso nessas teias! E nunca vai conseguir sair daqui! E o melhor é que ele nem vai enxergar nada por causa da abóbora! Vai ser muito engraçado isso! A parte mais legal da minha trap vem agora! Porque aqui no final, onde é a saída do labirinto, eu vou pegar e colocar uma barreira invisível! E bem na frente dela, eu vou colocar esse ejetor com poção de dano dentro! Pra quando o Cadris pisar em cima disso, ele morrer! Ele vai ficar preso aqui pra sempre! Agora é só dar um TP nele pra cá! E por isso que o Scooby-Doo vem aqui, eu vou dar um TP nele pra cá! Ué! O que que aconteceu comigo? Onde eu vim parar? O quê? Eu tô me vendo? Droga, eu acho que isso daqui é a trap do Scooby-Doo! Eu preciso sair daqui! Ah, que sorte! Eu vim parar em casa! Eu vou entrar ali pra descansar! O que aconteceu? Eu não tô vendo nada! Ai, eu não sei nem pra onde que eu tô indo! Droga, esse labirinto não parece ter saída! Ali, a saída! Ah, que trap mais ruim! Ai! Nossa, quase que eu morri! Era uma trap, ali não era a saída! Eu preciso dar um jeito de sair desse lugar! Ai, alguém me ajuda! Eu não sei pra onde eu tô indo! Ai, ai! Onde eu caí? Ah, Deus! Me tira daqui! Eu tô preso! Droga! Eu tô descendo muito devagar! Eu vou ficar aqui um ano! Alguém me ajuda! Ah, quer saber? Eu vou tentar quebrar o espelho! É a minha única chance! Aí, tá dando certo! Só quebrar mais esse e agora dar o fora daqui! Ai, ufa! Acho que eu tô chegando no final das teias! Ah, peraí! Aquilo ali são chucas? Ah, não! Eles me acertaram! Ah, e agora eu vou voltar pra cima de novo! Não tem como escapar daqui! Ah, minha trap deu certo! Me tira daqui, Cadres! Eu paro de trollar você! É sério! Eu não acredito em você! Você vai ficar aí pra sempre! Ah, quer saber? Então eu prefiro sair do mundo e irritar outra pessoa! Adeus! Pô, eu consegui fazer o Scooby-Doo sair do meu mapa! Agora eu vou poder jogar em paz de novo! O Atos me enganou pra que eu ficasse sem cor! Cadres, aperta esse botão pra você ganhar todos os diamantes do mundo! Tá bom, Atos! O que aconteceu comigo, Atos? Olha só pra você! Perdeu todas as cores! Tá sem emoção! Mas o que meu amigo não sabe é que eu ganhei esse item quando fiquei cinza! E com ele eu posso tirar as cores do mundo inteiro! Eu vou testar esse pincel na casa do meu amigo, já que ele tá ali dentro! Eu fiz essa roupa em homenagem ao Cadres, já que ele perdeu todas as cores! Então agora eu que vou ser verde! Ih, ele não vai ter cor nenhuma! Deixa eu vir aqui com o meu pincelzinho então e bater primeiro na madeira! Aí, funcionou! Olha só a casa do meu amigo, ela ficou preta e branca! Ah, mas ainda tem essas janelas aqui laranjas! Então eu vou vir aqui nela e deixar ela cinza também! Aí, funcionou! Olha só como a casa do meu amigo ficou! Ela ficou toda preta e branca! E agora eu vou fazer mais coisas verdes! Pera aí, essa madeira, ela não tava assim! A janela da minha casa era laranja! O que aconteceu com a minha casa? Será que a minha casa tá com a doença do Cadres? Não, minha casa tá ficando preta e branca! Ih, aqui embaixo também! O que aconteceu com a minha casa? Olha só, ela tá sem cor! Igual o Cadres! Mas isso foi só o início! Porque eu ainda vou deixar seus animais cinzas! O céu cinza! E até você cinza, Atos! Ah, eu não vou deixar! Eu vou te matar com essa espada sem cor! Ah, a espada da sua cor! Volta aqui, Cadres! Ah, mas eu ainda preciso descobrir como que eu volto a ter cor! Eu não vou deixar! Ah, não vai deixar, é? Então eu vou tirar a cor do mar! Aí, funcionou! Para com isso, Cadres! Para com isso! Para com isso! Eu entrei no seu barco, Cadres! Sai do meu barco! Sai do meu barquinho! Ah! Olha o que você fez com o oceano, Cadres! Isso tá horrível! Peguei o barco de volta! Agora eu vou dar o fora daqui! Não! Volta aqui, Cadres! Volta aqui! Consegui fugir do Atos, mas agora eu preciso voltar ao normal! Eu não quero ficar sem cor pra sempre! E pra eu conseguir voltar ao normal, eu preciso voltar naquele comando de bloco que o Atos fez eu ativar! Lá dentro deve estar o meu nome e eu preciso trocar ele pelo do Atos! E aí eu fico com cor e o Atos fica sem! Já tô chegando bem perto dele e eu vou trocar o meu nome! Eu vou quebrar esse bloco de comando! E agora eu vou deixar ele no meu inventário! Esse comando de bloco é meu! Ah, não! O Atos quebrou o comando de bloco! E agora ficou no inventário dele! Eu preciso pegar de volta! E pra fazer isso, eu tenho uma ideia! Eu vou fazer uma armadilha pro Atos! Nessa armadilha, eu vou colocar aqui um monte de bloco colorido pra chamar a atenção dele! Agora, no meio dela, eu vou cavar um buracão muito pra baixo! Pra quando o Atos entrar aqui dentro, ele acabar caindo nesse buraco! E aí ele vai morrer e vai dropar o comando de bloco pra mim! Olha só o tamanho do buraco que eu cavei! Quando o Atos cair aqui dentro, vai ser impossível ele sobreviver! E aí eu pego o comando de bloco e troco o meu nome! Tá, só que desse jeito ele não vai querer entrar aqui dentro, né? Não tem nem motivo pra ele entrar aqui dentro! Então, eu vou pegar e colocar uma portinha aqui nesse canto! E vou colocar um botão na frente! E agora, eu vou colocar uma placa aqui do lado! Porque o Atos tá morrendo de medo de perder as cores, né? Então, eu vou colocar aqui! Pra você não perder suas cores, entre aí! Agora, quando ele ver isso, ele vai ficar morrendo de vontade de entrar! Só que é melhor eu sair daqui de perto! Senão ele vai perceber que quem fez isso daí foi eu! E que, na verdade, aquela placa tá mentindo! Aí, eu tô escondido! Agora é só esperar ele aparecer! Até a água! Do balde tá cinza! Não é possível nenhum balde de água azul, eu não consigo mais! Ali! Cores! Eu amo cores! Eu preciso ir ali pegar cores! Eu tô colecionando cores! Agora aqui tem amarelo! Tem rosa! Azul! Nossa, eu amo esse lugar! Pra você não perder suas cores! Entre aí! Eu quero todas as cores! Eu vou entrar! Deve ter cores aqui dentro! Não! Não! Um buracão! Um buracão! Com a água! Ufa! Sobrevivi! Nossa, quase que eu morri! Agora eu vou usar essa água pra subir de novo! Aí, ele entrou ali dentro! Agora é só esperar ele morrer! Ué, ele não morreu até agora? O que que aconteceu ali dentro? Deixa eu chegar aqui perto pra ver o que que aconteceu! Ah, coloquei água até aqui em cima! Preciso quebrar essa porta pra sair daqui! Certeza que foi o Cadres que fez isso pra me trollar só porque ele não tem cores! Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou pegar essas cores pra mim e levar tudo embora! Deixa eu até liberar espaço porque eu tô colecionando cores! E agora eu vou fazer uma espada de diamante! Porque ela é muito colorida e eu vou acabar com o Cadres! Ah não, que raiva! Ele colocou água aqui e conseguiu sobreviver! Ah, mas espera aí! Ele falou que ia pegar diamantes pra fazer uma espada e me matar! Eu não posso deixar ele fazer isso senão eu nunca mais vou voltar a ter cor! Mas eu tenho um plano pra não deixar ele me matar! E eu ainda consegui aquele Command Block pra trocar o meu nome de dentro dele! Eu só preciso chegar numa caverna antes do Atos! Olha, aqui tem uma descida de caverna! Eu vou logo que eu quero pegar meus diamantes o quanto antes! Ai, quebra, quebra! Cheguei, cheguei numa caverna antes do Atos! Mas tá, eu não posso perder tempo porque o meu plano vai ser encontrar um diamante antes do Atos e tá batendo com esse pincel nele pra ele ficar cinza! Deixa eu ver se isso daqui é diamante! Acho que isso daqui não é diamante não! Diamante é mais azul! Cadê diamante? Eu não acho diamantes! Achei uma mina abandonada! Agora eu preciso encontrar diamantes! Tem muitas coisas aqui mas não tem nada de diamantes! Tomara que ele não encontre um diamante antes de eu tá encontrando o meu! Ah, eu encontrei! Foi só falar aí, eu encontrei! Agora eu preciso bater com o meu pincel aqui! Ai, olha, funcionou! O diamante agora ficou numa cor meio branca e preta! Agora o Atos não vai conseguir achar diamante! Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir achar sim! E meu Deus do céu, o diamante até no inventário ele fica cinza! Olha só que estranho! Tá, mas eu não posso perder tempo! Porque com esses diamantes aqui eu vou fazer uma espada! Pra tá derrotando o Atos e conseguindo o comando de bloco de volta! E olha, até a espada! Até a espada é cinza! Ela parece até uma espada de ferro! Mas olha ali embaixo! É uma espada de diamante! Mas agora eu preciso tá encontrando o Atos pra tá acabando com ele! Ah, eu tô voltando pra mina! Eu só acho ferro, só acho carvão! Tem até esses minérios de mod! Eu não sei porque o Kades botou mod no servidor! Mas não tem nada de diamantes! Ferro, eu não quero ferro! Olha, o nick do Atos tá aqui embaixo! Eu vou acabar com ele! Diamantes, diamantes! Ah, de novo esse minério de mod! Esse minério de mod! Toma! 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 Sai daqui! Eu vou acabar com você, Atos! E tira a corda lava! Sobe, sobe! Fode do Kades! Aí, troquei ela pra cinza e agora ela parou de me dar dano! Mas eu preciso ir atrás do Atos! Pra onde que ele foi? Ah, eu encontrei essa escada! O Atos deve ter fugido por ela! Mas eu tenho outro plano pra conseguir esse comando de bloco! Eu cavei até aqui em cima a minha escada! E eu vou ficar esperando o Kades escondido aqui na saída pra ver se eu escuto o que ele vai fazer agora! Ele tá tentando me trollar! Ainda bem que eu sou verde, eu tô camuflado na grama! O meu plano vai ser deixar todos os animais do Atos preto e branco! Aí eu só coloco a cor neles de novo se ele me der o comando de bloco! Mas nem tem como eu colocar a cor de novo, mas o Atos nem sabe disso! Eu escutei tudo! Ele quer tirar a cor dos meus animaizinhos! Meu lobo! Meu lobo, eu tenho que proteger ele! Ele não pode ficar sem cor! Olha, o Atos deixa os animais dele aqui atrás da casa! Ele não dá nem comida pros animais dele! Coitado! O que o Atos tá fazendo ali? Parece que o Atos tá tirando os animais dele dali! Pra onde que ele vai levar? Ah, eu preciso seguir o Atos! Eu preciso tirar a cor dos animais dele! Senão eu nunca vou conseguir aquele comando de bloco! Eu vou fazer uma casinha segura pra vocês dois! Vocês vão ficar aqui dentro da minha casinha segura! E ninguém vai roubar vocês! Principalmente as cores de vocês! O papagaio é tão bonito! Ele é tão colorido! Vai ficar preso aqui dentro a partir de agora! Ué, o que o Atos tá fazendo ali na frente? Parece que ele tá fazendo uma base segura! Ah, eu acho que ele vai proteger os animais dele! Ele tá colocando obsidian, que é bloco muito reforçado! Mas eu tenho um plano pra invadir essa base! E pelo visto o Atos já tá saindo de perto dela! É a chance perfeita! Essa base é tão segura que eu vou deixar meus animais sozinhos aí e vou embora! E agora eu vou buscar ferro porque eu preciso matar o Cadres! Eu tô com essa armadura de couro e eu preciso de equipamentos melhores! Eu tenho essa arminha aqui! E com ela eu vou pegar e invadir essa base segura do Atos! Se eu pegar e mirar pra algum bloco... Olha só o que acontece com ele! Ele quebra! E isso daqui é muito mais rápido do que se eu usasse a minha picareta pra quebrar essas obsidians! Deixa eu vir aqui então e quebrar todos esses blocos! Aí agora sim quebrei tudo, mas... Ô cachorro do Atos, espera aí! Não é pra você fugir não! Porque eu vou bater com esse pincel em você! Pra você ficar cinza! Olha isso! Ele ficou cinza! Funcionou! Eu fiz a mesma coisa com o papagaio dele que também ficou cinzinha! Só que agora eu quero que o Atos volte aqui e me dê o comando de bloco! Pra eu fazer os animais dele voltar a ter cor! Então vou mandar uma mensagem aqui no chat! Ferros, ferros, muitos ferros pra acabar com o Cadris! Olha quantos ferros tem aqui! Cadris mandando uma mensagem? Atos, seus animais estão meio sem cor! Eu vou lá correndo! Acabar com o Cadris! Ele não pode deixar meus animais sem cor! Ele vai conhecer o poder da minha espada! Ai, olha o que ele fez com a minha base! Só pra deixar meus animais sem cor! Cadê? Cadê meu lobinho e meu papagaio? Meu lobo tá preto e branco e meu papagaio também! Ah, vocês estão sem cor! Coitados de vocês! Atos, se você quiser que os seus animais tenham cor de novo, você tem que me dar o seu comando de bloco! Você acha que eu não sei? Que você não sabe colocar cor nas coisas de novo? Você só sabe tirar a cor! Eu não vou te dar comando de bloco nenhum! Ah, você não vai dar comando de bloco! Eu preciso dele! Vai ficar precisando então! Você não sabe usar ele! Ele vai ficar comigo! Ah, é? Então você vai ver o que eu vou fazer com o céu também! Aê, tirei a cor do céu agora! Você tá deixando tudo feio, triste, sem cor! Tá ficando igual você, sem emoção nenhuma! Ai, o Atos não me dropou o comando de bloco! E agora a minha única chance pra conseguir ele vai ser derrotando o Atos! Nossa, tá tudo triste! Sem cor! Olha, ele tá ali na minha frente! Ele tá até de costa! É a chance perfeita! Eu não achei que ia ser assim! Atos, vem aqui! Toma, toma, toma! Eu preciso desse comando de bloco! Ai, o comando de bloco tá aqui! Eu preciso trocar o meu nome de dentro dele! Não, o Cadiz vai trocar o nome do comando de bloco! Eu preciso voltar lá correndo! Coloquei o comando de bloco aqui, agora eu vou colocar o botão em cima, só que eu ainda não troquei o nome! Então deixa eu vir aqui e tá trocando meu nome! Olha isso, tira a cor de Cadiz Play! Não, tem que ser tira a cor de T-Flying Atos, que é o nick dele! Não, o Cadiz tá mexendo no comando de bloco! Ele deve estar trocando os nomes! Ah, não! Eu preciso chegar lá antes que ele clique no botão! Aí, agora é só dar um concluído! E agora é só clicar no botão! Não, meu corpo tá sem cores! Funcionou, funcionou! Devolve minhas cores e agora você tá verde! Volta aqui com o meu fogo! Isso é por você ter me deixado cinza! E agora, Atos, eu vou quebrar esse comando de bloco aqui! Não faz isso! Quebrei! Quebrei demais! E agora, eu vou pegar e sair desse mundo, porque eu vou ir pro mundo muito mais colorido! O Cadiz saiu! Ele saiu da partida! E agora, eu tô preso nesse mundo sem cores e sem comando de bloco! O que eu faço agora? Eu não tenho mais como mudar as minhas cores de novo! Eu vou ficar assim pra sempre! Não, Cadiz! Hoje, eu vou me disfarçar de tudo isso até virar diamante! Pra drogar o meu amigo Atos! Será que ele vai me minerar? Mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser me transformar nesse cachorro do Atos! Então, deixa eu cavar aqui pra baixo um buraco! E eu vou primeiro esconder o cachorro do Atos de verdade ali! E ele tá rosnando pra mim? Para de rosnar pra mim! Entra aí no buraco! Aí, agora eu tampo isso daqui e venho aqui no Morph e me transformo em um cachorro! Aí, pronto! Funcionou! Agora, eu só preciso ficar aqui esperando o Atos voltar pra casa dele! O Cadiz não tá na casa dele, então eu vou voltar pra minha casinha de terra! Eu deixei o meu cachorro aqui dentro! Ué, por que ele tá de pé? Eu tinha deixado ele sentado, eu tenho certeza! Senão ele ia ter me seguido! Olha, o Atos acabou de me ver e ele até estranhou, porque eu tô de pé, né? O cachorro dele tava sentado! Ah, mas deixa ele chegar aqui perto! Eu vou dar uma mordida nele! Vamos guardar algumas terras aqui no baú e também uns pedregulhos! E agora, eu vou descer lá na minha outra casa! Pera, o que ele fez aqui que abriu uma passagem secreta? Eu vou dar uma mordida nele! Toma, toma, mordida! Ai, o cachorro me mordeu! O meu lobo tá brabo comigo! Ah, a cabeça dele pra fora da porta! Ah, eu queria sair aqui pra morder mais ele, mas se eu abrir a porta... O Atos vai descobrir que o cachorro, na verdade, sou eu! Ah, eu vou abrir essa porta e vou rapidão lá pra dentro da minha passagem! Falou, cachorro! E esse? Foi só o começo! Mas eu ainda vou virar tudo isso! Será que na lava eu vou conseguir queimar o Atos? E no diamante? Será que ele vai me minerar? Nossa, o Atos desceu em uma passagem secreta aqui embaixo! Mas eu vou pegar e ir atrás dele! E pra fazer isso, eu vou me transformar em um papagaio! Então vai lá, se transforma cachorrinho e um papagaio! E pronto, agora eu já posso ir atrás do Atos! Eu só preciso abrir essa passagem secreta, né? E eu acho que eu preciso vir aqui nessa moldura e ficar girando! Isso, funcionou! Ela abriu, mas ela fechou! Eu preciso vir aqui de novo! Aí, agora funcionou! Eu consigo descer aqui pra baixo! Onde será que o Atos tá? Ele tá numa casa secreta embaixo da casa dele! E essa casa aqui é muito mais bonita que a de cima, que era de terra! Ah, mas agora o que eu vou fazer com essa casa aqui não vai deixar ela muito bonita, não! Porque eu peguei um monte de terra e um monte de lixo e eu vou começar a jogar aqui nessa casa! Eu vou começar a espalhar por tudo! Vai tá muito suja essa casa dele! Aí, deixa eu jogar mais esse pouquinho aqui! Tô jogando até um pouquinho de osso! Que isso? Tá caindo um monte de terra aqui! Da onde tá vindo essa terra? É um papagaio! Por que o papagaio tá fazendo isso? Volta aqui, papagaio! Eu vou te acertar com essa cenoura! Ah não, o Atos tá tentando vir atrás de mim! Sai correndo! Vem cá, papagaio! Ah, eu vou ficar aqui em cima! Se eu achar aquele papagaio, eu vou tirar a cela do meu porco e vou colocar nele! Que? Ele quer colocar a cela nas minhas costas? Eu não vou aguentar ele não! Vem porquinho, vem porquinho! Vamos pular na piscina! Pula, porquinho! Ah é, porquinho! Quando achar o papagaio, ele também vai pular na piscina! Ah, vou pular na piscina! Ele vai ver só! Eu vou atacar TNT aqui na casa dele! Eu vou colocar um monte! Eu vou lá pegar os diamantes que eu guardei aqui dentro! Eles estavam... Tinha uns nesses baús... Tinha outros... Ué, que barulho é esse? Tem explosões! Aí eu explodi aqui o telhado do Atos e eu ainda tenho duas TNTs! Onde será que eu coloco elas? Alguma coisa explodiu lá em cima! Vamos subir e vamos tentar descobrir o que aconteceu! Eu vou subir por aqui! Enquanto o Atos tá tentando subir lá em cima, eu vou pegar e chegar aqui perto desses diamantes dele! E eu vou explodir todos eles! Ih, olha aqui! Tá tudo explodido! Tá tudo destruído! Alguém colocou TNT na minha casa! Será que foi aquele papagaio? Ele tava jogando terra! Será que de terra ele evoluiu pra TNT? Ah, quando eu encontrar aquele papagaio, ele vai ver só! Aí, coloquei duas TNTs aqui! E agora eu vou ativar elas e explodir todos esses diamantes! Que o Atos demorou muito tempo pra conseguir! Nossa, tá explodindo mais! E agora a explosão veio de baixo! Vou pular por aqui! Cadê aquele papagaio? Papagaio, apareça! Ah, aqui! Explodiu tudo! Meus diamantes! Não! E todos os meus itens que estavam nesse baú! Olha! Achei o papagaio! Volta aqui, papagaio! Volta aqui, eu vou te pegar! Vou pescar esse papagaio e botar a sela nele! Ah, não! O Atos tá bem atrás de mim! Corre! Olha, aqui na frente tem uma janela! Não, o Atos tá ali! O Atos tá ali! Papagaio! Vem cá, papagaio! Volta aqui! Ah, eu que não vou ali, não! Eu já tô com a sela do porco! Vem cá! Não, ele não vai colocar a sela em mim! Sai correndo! Peguei! Peguei ele! Peguei! Não, ele me acertou! Ufa! A isca quebrou! Agora é a minha chance de sair daqui! Sai voando! Sai voando! Ai, boa! Consegui escapar do Atos! Mas essa foi por pouco! Ah, foi por pouco! Eu quase consegui! A isca quebrou quando tava na cabeça dele! Ah, mas agora ele vai ver só! Ele queria colocar uma sela nas minhas costas! Mas agora eu vou pegar e virar um mob muito mais forte! Que é a vaca! Só que essa vaca aqui, que eu tô me transformando agora, ela ainda é muito normal! Ela nem é forte! Mas existe uma vaca secreta nesse mundo, que é a vaca do Cadres! Só nasce uma no mundo inteiro! E se eu conseguir pegar ela, eu vou ganhar super força! Ela é muito forte! Só antes, deixa eu voltar a ser Cadres, pra ir atrás dessa vaca! Moça, olha essa careca brilhante! Eu vou pescar ela! Aqui, pesquei! Foi você que me deixou careca, você não lembra disso não? Não, foi só namorada! Minha namorada? Você se transformou na minha namorada! Ai, aí você ficou lindo! Olha só que careca! Ah, você vai ver só! Eu vou te dar picaretada! Toma! Eu tô procurando um papagaio, eu tava tentando pescar ele! Pescar papagaio? Você pesca peixe, não papagaio! Não, agora eu pesco careca! Se você fizer mais uma brincadeira com isso, eu vou tacar fogo em você! Mas é, aquele papagaio colocou TNT na minha casa! Papagaio colocar TNT? Você tá ficando maluco, Atos? E agora, quando eu tava procurando ele, eu vi um bicho verde! Eu acho que foi pra aquela direção lá, que correu o bicho verde! Pra lá? Sim, porque eu tava na sua casa pescando agora há pouco! E não tinha nenhum papagaio, só tinha um careca! Pera aí, se ele falou que é um bicho verde, será que é a vaca que eu tô procurando? O que você tá falando sozinho? Tá maluco? Eu não tô falando nada sozinho, não! Eu vou ir pra lá, Atos! Já volto! Tá bom, careca! Ah, o Atos tinha falado que o bicho verde veio pra essa direção aqui! Tomara que seja a vaquinha e eu me transformo nela! E trolo mais um pouco, Atos! Eu preciso reconstruir minha casa, que o papagaio destruiu! Nós vamos colocar esses blocos e eu vou ficar aqui de olho pra ver se eu encontro o papagaio! Dessa vez eu pego o papagaio, nem que seja a última coisa que eu faço nessa casa! Pera aí, eu acabei de ver um negócio verde aqui na frente! Será que é a vaca Cadris? Ah, eu vou chegar perto dela pra ver isso! Pera aí, que cara é essa? É a vaca Cadris mesmo! Inclusive, ela é muito bonita, tem até o... Pera, ela também é muito rápida, né? Bem que eu ouvi boatos que ela tem habilidades especiais! Mas agora, vaquinha, eu preciso te destruir pra pegar um Morph pra mim! Ai, para de correr, para de correr! Eu não consigo nem te acertar, vaquinha! Nossa, vai ser muito difícil de destruir essa vaquinha! Vem aqui! Toma, toma, toma! Não errei! Eu preciso esperar ela ficar parada! Aí, ela ficou! É a minha chance! Vem aqui! Toma! Ah não, ela pelo visto também é mais resistente! Deixa eu esperar ela parar de novo! Boa, parou e... Toma, consegui! Agora, eu vou conseguir me transformar na vaquinha Cadris! E nossa, olha isso! Eu ganhei até mais corações por essa vaca ser muito forte! E eu tenho até uns poderes, mas eu vou usar esses poderes no Atos! Deixa eu chegar ali na casa dele e aí usar esse meu chifre pra dar chifrada no Atos! Tá, cheguei aqui de novo na casa do Atos! E pelo visto, ele até já arrumou o telhado da casa dele! Eu tô precisando de mais bifes, então eu tenho que procurar alguns animais! Vamos subir! Ué, o que é aquilo ali? É uma vaca verde! É uma vaca Cadris! Mas agora, a próxima coisa que eu vou fazer, ele não vai conseguir arrumar não! Porque eu vou usar todos os poderes dessa vaca aí! Pera aí, o Atos tá atrás de mim com uma espada! Por que que ele tá atrás de mim com uma espada? Sai daqui, Atos! Sai daqui! Olha só aqui! Parece o Cadris mesmo! Ela tem até o osto de Cadris! Vira aqui, vaca! Vira aqui! Volta aqui! Ah não! O Atos tá me batendo! Eu preciso de bife! Quero só ver se ela larga bife de Cadris mesmo! Não, não! Sai daqui, Atos! Eu vou ter que usar o meu primeiro poder já em você! Que é a super força! Toma! Ai! Ai, ela me bateu de volta! Agora sai correndo! Sai correndo! Eu só tenho um coração e meio! Se ele me matar, ele vai me descobrir! Ah, eu vou ter que usar o meu segundo poder como vaquinha! Que é a super regeneração! Então deixa eu apertar o botão! E pronto! Eu tô regenerando! A minha vida voltou a completar! Ué? Tá saindo efeitos dela? Que efeito é esse? Agora, Atos, você vai ver! Toma! Ai, eu preciso comer uma comida, senão eu vou morrer! Ah, mas é melhor eu usar o meu terceiro poder contra ele também! Que é fazer eu cair um monte de raio! Ah, não! Eu bobeei e o Atos conseguiu me pescar! Que raiva dele! Peguei! Agora eu puxo ela pra mim e vamos dar espada nela! Ele fica usando essa vara de pesca contra mim e eu não consigo ativar o outro poder! Que é pra cair raio nele! Pra ativar esse poder eu preciso ficar 3 segundos parado! Ai, eu fiquei preso na porta! Pera aí! Ai, vai! Passei! Ai, consegui pegar um pouco de distância do Atos! E agora eu vou ativar o comando! Foi! Cadres, volta aqui! Ah! Ai, eles me mataram! Caiu um monte de raio na cabeça dele! E ele nem sobreviveu pra contar a história! Ai, mas o problema é que ele vai respawnar e daí vai voltar morrendo de raiva de mim! É melhor eu sair dessa casa! Tá, consegui sair e agora eu tô aqui em cima de uma árvore! Eu já posso até voltar a ser eu! E é, vai ser eu careca, né? Ele gosta ali na frente! Deixa eu ficar no shift pra ele não me ver! Galera, eu tô com uma raiva do Cadres! Se não fosse ele, não existiriam vacas Cadres no mundo! Vacas Cadres jogando raios na minha casa! Então o que eu vou fazer é começar a ativar algumas TNTs! O que ele tá fazendo lá na minha casa? Ele colocou... Ele colocou TNT! Ah, que pilantra, que pilantra! Ele acha que eu não tô vendo nada, mas eu vi tudo! E ele vai vir a próxima coisa que eu vou me transformar! Vai ser pra me vingar disso que ele fez! Então deixa eu vir aqui no cantinho, porque agora eu vou me transformar no Homem-Aranha! Aê, pronto, funcionou! Virei o Homem-Aranha! E eu até ganhei umas T's aqui, uma vara de pescar! Ah, isso deve ser pra impedir o Atos de continuar destruindo as minhas casas! Olha isso, ele colocou até mais TNT, ele quer destruir tudo! Não, eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso! Ah, eu vou colocar um pilar de TNT, uma torre de TNT, e nós vamos chegar até lá em cima pra eu ativar isso aqui! Vamos rápido, vamos rápido, eu preciso chegar lá em cima! Não! Ele já ativou e vai destruir metade da minha casa! Ah, que raiva do Atos! Agora ele vai ver só! Eu vou pegar e ativar o primeiro poder do Homem-Aranha, que é o Super Pulo! Então vamos lá, boa! Consegui chegar já na metade, mas eu preciso chegar lá em cima! Vamos continuar explodindo aqui pra cima! E pra isso eu preciso dar um pulo um pouco mais alto, então 3, 2, 1... Boa! Então já que é assim, eu vou pegar e vou colocar a redstone aqui mesmo, ativei! Vamos vir pro outro lado, que vai explodir tudo! Uhul! Ah não, o Atos explodiu tudo! Agora ele vai ver só! Eu vou pegar e dar a espadada nele! Deixa eu subir em cima da minha casa, ele tá ali! Aqui ele! O que é isso? É o Homem-Aranha! O Homem-Aranha tá aqui! Ah não! Vem aqui, Atos! Você vai tomar a espadada! Toma, toma, toma! Não, eu errei todas! Eu preciso acertar ele com essa vara de pescar! Ah não, até com a vara de pescar eu sou ruim, isso aqui não dá certo não! Toma a espadada! Eu vou te prender com essa teia! Agora, já era pra você! Não! Ele tá me prendendo em teias! O que ele tá fazendo comigo? Me solta! Ah, agora eu vou acabar com você! Toma! Não! Ele começou a revidar o Homem-Aranha! Para de revidar, você vai tomar a espadada! Não! Você não vai fugir de mim, você não vai! Eu vou ir atrás de você! O super pulo me atrasou! Mas se você pensa que você vai fugir de mim, você tá muito enganado! Você vai pagar por tudo isso que você fez na minha casa! Tô quase morrendo, galera! Volta pra nossa casa! Que raiva desse super pulo! É melhor eu desativar esse comando aqui! Tá só me atrapalhando a chegar atrás do Atos! Aê, desativei! Mas peraí, eu voltei a ser eu? Eu vou voltar aqui em cima! E cadê? Cadê o Homem-Aranha? Ué, só o Cadres? Oi, Atos? Oi, Atos! Oi, Atos! Eu tava sendo perseguido pelo Homem-Aranha! Ele era careca que nem você! Aliás, recuperou o cabelo! Eu recuperei! Eu peguei e fui atrás assim do cabeleireiro e ele colou uns cabelos aqui na minha cabeça! Ah, isso se chama implante! Ah, é implante? É, mas eu vou ir pra lá, Atos! Eu vou ir pra lá, tá bom? Pra cá? Pra essa casa explodida? É, você sabe quem fez isso? Foi o Creeper! O Creeper fez uma explosão desse tamanho? É, e aí ele teve filhos! Filhos Creeperzinhos! E eles fizeram aquela explosão ali! Nossa, mas que explosão gigante! Ah, que raiva desses Creepers, né, Atos? Mas pensa pelo lado bom! Você pode ter um elevador na casa agora! Não, não tem lado bom! Eu não queria ter um elevador! Eu queria ter minha casa inteira! Ah, isso são detalhes da arquitetura! Ah, o Atos pensa que me engana! Ele acha que eu não sei! E foi ele que destruiu a minha casa inteira! E ainda fica falando desculpinha que foi o Creeper! Mas agora ele vai ver só! Eu tenho essas teias aqui de aranha que sobrou de quando eu ainda era o Homem-Aranha! E agora eu vou usar elas pra colocar aqui na casa do Atos! E deixar isso daqui muito mais feio! Vem aqui e coloca a teia em tudo! Eu vou até fazer umas janelinhas de teia! Aí, agora sim a casa dele ficou muito bonita! E eu já posso até me transformar de novo! E a próxima coisa que eu vou me transformar vai ser em uma lava! Então pra isso eu preciso encontrar alguma e pegar ela nesse balde aqui! Aí eu já consigo virar ela! Eu vou vir aqui em cima buscar... Ué, que isso? Teias na minha casa? Alguém fez uma janela! E aqui na porta também tem teias! Tá tudo cheio de teias ao redor da minha casa! Ah, que raiva! Deve ter sido o Homem-Aranha! E pra isso eu desci aqui nas cavernas! Porque aqui tem muita lava! Então pronto! Já peguei a minha lava! E eu já vou conseguir me transformar nela! Aí! Ai! Não, não, não! Eu tô aqui lava em mim! Mas também quem que é o bobão que coloca lava na frente dele? Só eu mesmo, viu? Subi aqui pra cima... Ih, peraí! O Atos já tá ali na frente! Ele tá tirando todas as teias que eu coloquei! Mas agora ele vai ver só! Eu vou pegar e virar lava! E eu vou aproveitar que ele tá de costa e eu vou entrar aqui dentro da casa dele! Chega aqui de fininho! Agora entra! Boa! Ah, eu acho que foi o Homem-Aranha que cheiu a minha casa de teias! Que raiva! E quebrou minha espada! Tá, mas pra eu me transformar em lava, eu preciso primeiro colocá-la no chão! E agora dá o comando Morph, Cadres, Morph de novo! E agora aqui eu digito lava! Aí! Eu consegui virar a lava e eu tô até escorrendo! Mas agora deixa eu esperar até o Atos chegar aqui nessa casa! Ih, peraí! Dentro da lava é tudo laranja! É melhor eu ficar aqui no F5 mesmo! Já que a minha espada quebrou, eu preciso em casa fazer outra! Vamos lá! Ué, tem lava! Tem lava na minha casa! Como assim tem lava? Ai, 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 me queimei! O Atos pisou em mim sem querer e eu queimei ele! Não, mas eu precisava fazer uma espada! Opa, tô jogando item sem querer na lava! Eu não sei o que tá acontecendo! Ai, eu vou morrer! Eu morri! Nossa, sorte que não apareceu no chat que ele morreu pra mim! Mas se ele conseguisse entrar dentro desse bloco, ele ia perceber que tem uma carinha aqui! Porque essa lava é diferente! Essa lava é a do Cadres! Ah, que raiva dessa lava que me matou! Eu vou fazer ela sumir! Ele me tampou e agora eu tô escorrendo! Não, desse jeito eu vou acabar sumindo! Ah, é melhor eu voltar a ser eu! Barra Morphe! Cadres! E pronto, funcionou! Nossa, mas essa foi por muito pouco! Quase que o Atos acabou comigo pra sempre! Cadres, o que você tá fazendo na minha casa? Eu não tava fazendo nada! É que eu vi aqui um bloco de redstone e eu fui ver o que era aquilo! Não peguei no flagra! Você foi... Você tá com a lava aqui! Lava? Que lava? Tinha uma lava aqui que me matou! Ah, eu não sei nada de lava não! Olha só, eu vim aqui pegar uma espada e aí eu acabei morrendo! Apareceu lava do nada! E outra, tem umas teias de aranha ao redor da casa! Umas teias? É? É? Passou a aranha aqui, eu não tenho nada a ver com isso! Ô Atos, inclusive eu vou ir lá longe, tá bom? Tá, pera aí que eu vou minerar! Ah, vai minerar você sozinho! Eu não vou com você não! Na verdade, eu vou com o Atos sim! Só que ele não vai saber que eu vou estar junto com ele! Porque eu vou pegar e virar um bloco de diamante! Tá, eu desci aqui em uma caverna e eu já encontrei um diamante! Que eu vou pegar e trocar esse diamante aqui por mim! E pra fazer isso é muito fácil! Eu só preciso vir aqui e dar o comando de novo! Barra Morph, Cadres, Morph de novo! E agora eu digito diamante! Aí, pronto! Funcionou! Eu virei um diamante! Vamos descer pra minerar agora! Já que o Cadres não quer vir junto, ele vai perder os diamantes que eu vou pegar! É isso aí! Nossa! Nossa, que sorte! Nossa, que sorte! Eu saio na lava! Se eu tivesse cavado um pouco pro lado! E olha lá! Encontrei diamantes! Ah, eu falei que ia pegar muitos! E será que agora o Atos vai me minerar? Ele tá aqui do lado já! Como que ele chegou aqui tão rápido? E agora eu vou pegar esses diamantes! Eu falei que eu ia conseguir muitos diamantes aqui minerando! A gente sempre tem que cavar em volta deles pra ver se não tem lava! Se não tem nada ao redor dos diamantes! Mas eu acho que não! Eles não vão queimar! Vamos pegar primeiro esse, depois esse e esse aqui! Ah, muito bom! Quatro diamantes! Nossa, o Atos tá quebrando todos os diamantes! Será que ele vai me minerar também? Ai, tem uma aranha me atacando! Eu não gosto de aranha! Elas encheram minha casa de teias! E agora eu vou pegar esse último diamante! Peguei! O Atos me minerou! Agora eu tô na mão dele! Ai, agora o que será que o Atos vai fazer comigo? Finalmente eu tenho diamantes pra fazer a ferramenta que eu quero! Vou subir de novo! É uma ferramenta que eu preciso muito, ainda mais na minha casa de terra! Vamos abrir a bancada de trabalho! Nossa, o que será que o Atos vai me transformar em uma espada e uma picareta? Qual ferramenta boa será que é? Nossa, ele me pegou! Agora ele tá me levando pra bancada de trabalho! Ah não! Ah não! Uma enxada! A ferramenta mais ruim do Minecraft! Uh, eu tenho uma enxada de diamante! Sabe pra que ela serve? Pra arar a terra! E pra arar a minha casa! Olha só, eu posso deixar um telhado bem mais bonito! E aqui na frente também! Eu posso até quebrar teias! Ah, ele pegou e gastou diamante pra fazer uma enxada! Com quem enxada faz isso? De arar a terra, tudo! Ele podia fazer até com madeira, mas não! Ele foi lá e me usou pra fazer isso! Eu vou agora mostrar pro Cadres que eu sou muito rico e eu gasto diamantes até fazendo enxadas! Tem esse baúzinho na casa dele? Vou deixar minha enxada aí pra ele! É presente! Ele pegou e me guardou nesse baú e falou que ia me chamar, mas eu sou enxada! Ah, eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Cadres! 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 Você tá aí! Cadres! Não, ele já tá me chamando! Peraí, será que funciona o comando aqui? Barra Morph! Agora eu coloco Cadres, Morph de novo e digito Cadres! Ah, eu voltei a ser eu! E agora eu tô saindo do baú! Boa! Eu vou aproveitar que o Atos foi pra lá e eu vou vir aqui na casa dele e me vingar de tudo isso que ele fez com a minha! Agora eu que vou colocar TNT na casa dele! Então vem aqui e lota de TNT ao redor de tudo! Oi, Cadres! Você tá perto da minha casa? Ah, eu tô... Eu vim aqui te procurar, Atos! Eu deixei um presente pra ti aqui no baú! Nesse aqui! Presente? O que que tem? Não tem nada aqui dentro, Atos! Como não tem nada? Eu deixei uma enxada! Uma enxada? Cadê minha enxada? Eu vou lá saber! A enxada sumiu! Eu acho que você tá ficando biruta, Atos! Era uma enxada de diamante pra você! Enxada de diamante? Quem que é o louco que faz isso? Eu acho que você tá mentindo! Ele não sabe que a enxada era eu! Ah, mas quer saber? Eu vou vir aqui um pouco longe! Porque o Atos tá bem aqui perto! E ele não pode ver que eu tô querendo explodir a casa dele! Então, eu vou me transformar no último mob e o Creeper! E agora, eu vou chegar aqui do lado da casa dele e colocar essa última TNT! Agora eu ativo ela! Boa! Isso! O Creeper colocou TNT! Você não vai me explodir não, Creeper! É! Coloca TNT! Creepers, não coloca o TNT! Apareceu no chat, não! Era o Cadres! O tempo todo era o Cadres! Ah, mas ainda falta esse resto! Eu vou explodir tudo! Cadres, eu descobri tudo! É você! Vai explodir minha casa! Ah, não! O Atos descobriu tudo! Foge! Ele explodiu meu lobo! Eu te pego, Cadres! Eu te pego, Cadres!